Presenta Caguarim Vivalc, ela vai na calda do Boi Léo Bessala tem a entrega nos dedos da penhora Valeu aí Vai na volta Tiago Rodrigues, a 22 do Tiago, cadê Tiagão? Tiago Rodrigues não vai, vem Carlos Ernesto na 23, Carlos Carlos não vai, vem a 24, o Salo do Grilo Ensinando o trabalho a Fred Casal, de trabalho a turma de Força Luiz Aí Fred que vai ensinando, vai na calda do Boi, representa o colega Luiz Adávora Aí pra vaca, cadê assim? Leve na Caguarim Vivalc Valeu aí Valeu, já vem retornando aqui, volta Ricardo Carvalho, volta Ricardo Ricardo não vai, vem Damiãozinho, Damiãozinho não vai, vem Cubinho Vai, vai 104, não não Trabalho no Marcelo aqui, vai ser do Maranhão, que é bom, passa a Ceará Vai, Loro Batista, Trapaca, mais a dois planos, você pega nos dedos, tá bom, vem, volta Vai, vai, volta novamente a Tiago Manapuio, que é outra equipe de barra, Carvalho, Ceará, Diego Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, 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 vai Vai, 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 vai